O ativismo judicial é uma lenda. Uniões homoafetivas foi uma decisão proativa. Eu acho que muito boa. A anencefalia foi uma decisão mais expansiva. Eu acho que foi muito boa. Se os homens engravidassem, o aborto já teria sido descriminalizado, não apenas no caso de anencefalia, mas em qualquer caso. A criminalização da homofobia talvez tenha sido a decisão mais ativista. Também ajusto o meu voto para consignar que o procedimento de alteração do prenome e do sexo no registro civil, direito subjetivo da pessoa que se identifica como transgênero, não depende de nada além da própria manifestação de vontade do indivíduo. Sendo que simplesmente quem cabe legislar ao parlamento? Então, por exemplo, eles vão criar um tipo penal agora? Então esse é o espaço sadio que é o parlamento. Então não pode o Supremo Tribunal Federal invadir a nossa competência. O que nós queremos é garantir essas prerrogativas, essas atribuições que são nossas.